Oiê, estão me escutando bem? Estão conseguindo me escutar bem, pessoal? Então, hoje, vamos abrir aqui para chamar a palestrante, participar, vamos ver. Oi, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, prof? Tudo bem. Esperar o pessoal chegar mais um pouco, dar mais uns minutinhos e a gente já começa se apresentando. Tá bem. E está bom o meu som? Tá, para mim está tudo ok. Ah, então tá bem. Prazer em te conhecer pessoalmente. Pessoalmente, né? Antes era só mensagens e e-mail. É, pessoalmente que é possível, né? Infelizmente, né? Mas que bom que proporciona esses momentos para nós, né? É, bacana. Gostei do convite também, vai ser bem bacana. Então, vou começar me apresentando, pessoal. Tudo bem? Hoje, viemos mais com uma live do PET. Eu sou Giovana, eu sou bolsista do programa e estou atualmente no nono semestre. E hoje o grupo trouxe para vocês uma convidada muito especial, a professora Maria da Luz. Ela, depois ela vai passar todo o currículo dela, não quero deixar nada para trás. Mas ela foi uma indicação da nossa nova tutora, então a prof. Luísa. Que ela falou que você foi uma, você foi orientadora dela, né? E daí ela disse uma vez orientadora, sempre orientadora. Então, estamos aqui mais uma vez com a prof. Maria da Luz. Pode se apresentar, prof. Boa noite, pessoal. Eu atualmente sou professora, titular da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que pertence à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O departamento é de Ciências da Saúde e Odontologia Infantil. E toda a minha formação é em saúde coletiva. E desde 2003, atuando nesses novos conhecimentos da medicina tradicional chinesa com foco para a acupuntura. Que, inclusive, virou uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação. Que bom, então. O grupo escolheu esse tema, né? Porque a gente acaba que não vê muito dessas medicinas alternativas. Será que eu posso falar dessa forma? Dentro da odontologia, a gente sabe que tem as PICs dentro do SUS, né? Só que dentro da odontologia, a gente não tem muito contato com isso. Então, a gente achou um tema muito importante para a gente abordar durante esse período difícil que estamos vivendo para trazer novos conhecimentos para todo o pessoal da graduação e quem nos segue aqui no Instagram. Então, primeiro, eu queria perguntar para ti o que é a acupuntura, né? Então, para tu dar essa introdução para nós, para quem não conhece, para quem nunca viu, para que entenda um pouquinho. Ah, interessante, né? Porque na sua fala, né? Você falou dessa prática e da política que existe no Sistema Único de Saúde, que é a PNPIC, né? A Política Nacional de Prática Integrativa e Complementar. que é como nós acabamos designando, inclusive a acupuntura tem que as 29 terapias, né? Que existe dentro dessa política. E quando você fala acupuntura, aí você, pela etimologia da palavra, não fica muito simpático. Por quê? Acus, agulha. A pontura, picada. Mas agulha, picada, cozinha. Até para nós, dentistas, né? Ficamos assim, uau, né? Mas toda a beleza dessa abordagem tem a ver, assim, justamente aonde você vai fazer essa intervenção, em que lugar do corpo. Existe todo um conhecimento milenar que vem da medicina tradicional chinesa e, portanto, na acupuntura utiliza, né? Que é justamente isso. Onde vai fazer essa intervenção? Com qual função? Com qual finalidade? Então, é muito amplo o conhecimento e realmente necessita não só o conhecimento, a prática, né? Para você verificar realmente a efetividade dessa intervenção. E quando você lida com acupuntura, assim como qualquer outra terapia dentro da medicina tradicional chinesa, você vai trabalhar com algo que não é muito palpável, que se chama energia. Aí você fala, puxa, energia? Que até na medicina chinesa se fala é o Qi, né? Então, esse Qi tem, assim, várias denominações. Uma delas é energia vital. Então, essa energia vital é o carro-chefe que a medicina tradicional chinesa trabalha nas práticas corporais, na fitoterapia e a acupuntura também. Então, quando eu falo nesse Qi, energia vital, se ele estiver fluindo no meu corpo, se eu tiver esse Qi vital e se ele estiver fluindo, eu estou saudável e em equilíbrio. E quando existe uma dor, uma doença, não está em equilíbrio. A acupuntura entra como uma das possibilidades de intervenção. Só um parênteses, né? Eu gostaria de já começar essa apresentação situando a acupuntura. Hoje, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como uma especialidade. Então, na verdade, já há décadas, a Organização Mundial de Saúde diz, gente, a acupuntura é efetiva para várias doenças, inclusive algumas da saúde bucal, que eu vou abordar um pouquinho mais pra frente, o que a gente trabalha, né? Inclusive como linha de pesquisa, mas ela é uma especialidade reconhecida, né? Então, quando eu penso nesse Qi, nessa energia vital no meu corpo, vem a medicina chinesa e fala, escuta, não está de forma desorganizada. Essa energia está em canais. Que canais são esses? Conhecidos como os meridianos. Então, dentro dos canais, existem canais no meu corpo que conduzem essa energia. Normalmente, cada órgão tem um canal, que é a comunicação do externo com o interno, que o nosso órgão fica lá internamente. Então, na hora que eu coloco um ponto de acupuntura externamente na pele, né, da pessoa, eu vou fazer uma comunicação do externo com o interno. Então, existe o canal ou o meridiano do estômago, o canal ou o meridiano do intestino grosso, o canal ou o meridiano do pulmão. Então, cada órgão tem um canal ou o meridiano que passa esse ti, essa energia. Então, um exemplo, assim, muito interessante é, por exemplo, né, uma pessoa tem uma dor de cabeça e o acupunturista vai lá e põe uma agulha lá no pé. Eu falo, ué, e passou a dor de cabeça. Como é que foi isso, né? O trajeto dos meridianos explica muito, né? Então, eu tenho canais que começam aqui na pontinha do dedo, né, e que vai pelo braço e termina aqui na face. Ah, então, se eu tiver uma dor muito forte aqui na minha face e puser uma agulhinha em algum ponto desse trajeto, desse meridiano que faz esse caminho, eu posso lidar com essa dor e diminuir essa dor? Olha só, né? Então, saber os trajetos desses meridianos é uma das partes, né, do conhecimento da acupuntura. Então, tem um meridiano que vem da cabeça, o meridiano do estômago, vem aqui da cabeça e vai lá até o pé. Então, é por aí, mais ou menos, que a gente acaba trabalhando os pontos de acupuntura. Então, um ponto de acupuntura está pertencendo a um canal meridiano de acupuntura por onde existe essa energia, esse ti. E esses pontos nos meridianos são numerados. Então, por exemplo, se o meridiano do estômago começa aqui, então é o estômago 1 e ele vai até o final dele, que cada canal tem um comprimento, no caso do meridiano do estômago, são 44 pontos. Então, começa no estômago 1 e vai até o estômago 44. Do intestino grosso, começa no intestino grosso 1 e ele vem até a face, no intestino grosso 20, tem 20 pontos. Então, quando eu exemplificar alguns pontos que nós utilizamos, vem dessa teoria, que cada órgão está vinculado ao meridiano e no meridiano existem pontos em ordem de acordo por onde o meridiano começa e por onde ele termina. E aí, eu falei, tá, acupuntura, agulha, mas na verdade é um leque de materiais. Então, é muito instigante, interessante, porque abre muitas possibilidades de atendimento, pesquisa. Por quê? Além da agulha, você pode fazer o quê? Lancetas. Lancetas que promovem sangria, que muitas vezes liberam muito a questão da dor. Você pode, junto com a agulha, colocar eletricidade. Uau! Potencializar o efeito dessa agulha. pode não usar agulha. Pode usar uns copinhos que a gente chama de ventosa, né? Então, essas ventosas também promovem essa circulação da energia. Pode usar um bastão que a gente chama de mocha, que é feito de uma erva específica chamada artemísia. Então, assim, é um leque de materiais, inclusive, que não só a agulha. Muito interessante, né, prof? Porque a gente não pensa dessa forma, a gente estuda a anatomia e estuda a anatomia de cabeça e pescoço, mas isso nunca vem pra nós, assim, né, dessa maneira, dos canais e dos pontos que a gente pode trabalhar também, né? Então, pra tu chegar nessa especialidade da acupuntura, tu passou pela saúde coletiva, né, tu comentou antes. E como é que tu chegou na acupuntura, assim? Como é que tu traçou a tua trajetória até chegar, né? Pois é, eu nunca imaginei quando comecei a estudar sobre isso que viraria uma linha de pesquisa. Porque me encantou o fato da medicina tradicional chinesa ter uma visão holística. E eu falei, puxa, esse conhecimento da medicina tradicional chinesa pode ser integrado ao conhecimento da medicina ocidental. Elas não são excludentes, elas se complementam, elas podem se auxiliar e potencializar no que eu mais estudava, que era a qualidade de vida, promoção de saúde, prevenção. Eu falei, nossa, quando eu fui fazer o primeiro curso lá em 2003, foi por a curiosidade. Aqueles cursos de sexta-noite, sábado, pra descansar, sabe? E quando eu vi essa possibilidade, eu comecei a ver, puxa, existe todo um conhecimento que pode ser agregado. Pode ser agregado no benefício das pessoas. E foi quando eu percebi uma máxima que existe na medicina tradicional chinesa que a acupuntura bioenergética traz, assim, com muita propriedade que diz, não tem doença alguma, seja ela fisiológica, aquelas alterações de exame de sangue, né? Seja ela funcional, uma disfunção temporomandibular, seja ela anatômica, que não passou antes disso tudo por uma alteração energética. Eu falei, uau, se é tudo que eu quero prevenir e promover antes que cause um mal maior, a medicina tradicional chinesa pode me trazer isso. Então, muitos pacientes, por vezes, vai no médico ou vai no dentista com alguma dor, alguma perturbação e a gente não encontra em exames radiográficos, exames clínicos, nada que justifique aquela dor, porque pode estar nesse antes, que é numa alteração energética. E aí eu falei, puxa, e como que eu vejo isso? Como que eu verifico isso? E aí vem a medicina tradicional chinesa, não sei se você já foi em algum acupunturista ou viu alguém indo, o profissional que trabalha com energia vai falar, mostra a sua língua. Se para a gente mostrar a língua é uma falta de educação, na medicina chinesa isso é muito comum. Tanto é que, às vezes, a gente percebe algum paciente ou algum voluntário de pesquisa com vergonha de mostrar a língua, pôr a língua para fora. Então, esse é só um dos sinais, a língua, que eu posso vejar alterações energéticas antes mesmo que ela esteja transformada em dor ou alguma outra alteração. porque existe todo um quadro na língua em que tem a distribuição de órgãos, em que tem distribuição, existência ou não de saburra, a cor da saburra, se a língua tem movimento ao colocar para fora, tudo isso me diz estados energéticos do paciente. E aí, eu ia com meus alunos lá nas escolas fazer levantamento epidemiológico de cárido, essa periodontal, e eu olhava a língua das crianças. Meus alunos falavam, essa professora deve estar esquisita, sei lá, e aí eu comecei a explicar, e eu comecei a ver que realmente, mesmo na língua daquelas crianças que tinham 8 a 12 anos, já existia muita alteração, mesmo elas estando saudáveis, correndo, brincando, no intervalo, aí eu falei, como pode ser precioso esse conhecimento, é só um exemplo, que eu estou falando da língua, existem outras formas da anamnese na medicina chinesa que é muito diferente do que a gente faz, a gente pergunta para o paciente sobre o sono, a gente pergunta para o paciente sobre que sabor que ele prefere mais, salgado, picante, amargo, por quê? Cada sabor desse está associado a um órgão, então existe todo um conhecimento da medicina tradicional chinesa que é meio diferente para a gente no começo, mas depois você vai percebendo e estudando e verificando a lógica, né? Então, eu não sei se você vai conseguir mostrar a primeira foto, porque eu trouxe algumas fotos assim para ilustrar da língua, por exemplo, para poder começar a perceber algumas coisas, nós que somos dentistas e trabalhamos na cavidade bucal, a gente vê língua normalmente para quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tenta a remoção de sabor, vê se tem alguma lesão, né? Então, na verdade, ah, que legal. Então, essas duas línguas, né? A gente verifica que elas são bem diferentes, são de pessoas diferentes, uma está com estados assim mais avermelhados, né? Nem tanta sabor, a outra está mais pálida, tem até marcas de dente na lateral, o centro dela tem uma quantidade maior, mais espessa de sabor, Tudo isso quer dizer algo, né? Para a medicina tradicional chinesa. Ambos pacientes saudáveis, não tinham dor, não tinham queixa, e você vê, poxa, são línguas com estados energéticos diferentes. E quando nós verificamos a língua, isso também nos auxilia muito para saber prognóstico, para saber, assim, no início de um tratamento e ao final se houve mudança, que seria a foto 2, né? Que eu trouxe da mesma pessoa, né? Como é que ficou no início do tratamento, né? E como que ficou ao final, depois de 5 sessões, eu acredito, o tratamento, né? Nesse tratamento foi especificamente de disfunção temporo-mandibular. Após, acredito, foram 5 sessões. Na primeira sessão, o paciente tinha uma língua rígida, a ponta, consegue perceber que a forma da língua é diferente do que depois, ao final das sessões, que praticamente se normalizou a língua. Então, quando eu vi essa possibilidade de verificar estados energéticos, também, né? O exemplo que eu trouxe, uma das formas pelo exame da língua, e é toda a nossa área, assim, né? Nossa, pode ser muito útil mesmo, né? Fazer essa integração, que é o que se pensa hoje em dia, né? Integrar. Não ser alternativa, não vai substituir nada, vai contribuir, né? Com algo que a gente já faz. Então, os mapas da língua, você pode ver e se você colocar no Google, né? Que é a foto 3, esse é um exemplo de mapa de língua em que nós fizemos numa das publicações, então, a pontinha da língua estaria aqui, onde tem o coração, pericardio é o protetor do coração, né? E o pulmão. Então, na pontinha da língua, se você ver uma língua que a ponta está vermelha, tem a alteração da energia do coração e pulmão, que para a medicina chinesa significa muita relação com o emocional, muita questão da ansiedade. Então, na verdade, ao verificar a língua, né? Naquele primeiro exemplo da foto 1, aquela criança tinha a língua bem vermelha, né? Um estado alterado de coração, pulmão também, né? E na segunda língua ao lado daquela, a pessoa tinha já uma alteração de baço, que é esse bezinho e estômago, né? Alguma alteração digestiva. Então, olha que interessante, né? Quando eu vejo que a língua tem um mapa no qual, dependendo da alteração e o que eu encontre, eu posso já prever alguma alteração energética em determinado órgão. Então, foi bem interessante, né? poder ver esse potencial mesmo, né? Que a medicina tradicional chinesa podia estar me trazendo como ferramenta e verificando estados energéticos da pessoa, né? Se ela está com plenitude de energia, se ela está com vasos de energia, se ela está com calor interno, se ela está com frio interno. Então, tudo isso, assim, falando um exemplo que seria a língua, né? assim, me encantou e hoje em dia não me encanta assim, nesse sentido de não ter razão. Nós fazemos pesquisa, nós fazemos atendimento clínico e verificamos, assim, o potencial dessa terapia, né? É muito interessante porque a língua é uma das estruturas que a gente como dentista vê de cara, né? Tirando a parte da anamnese que tu faz todas as perguntas para o paciente, a primeira coisa que o paciente faz quando senta na tua cadeira é abrir a boca e tu enxerga a língua dele. Então, a gente tendo um conhecimento mínimo disso já consegue nos dar um norte, né? Que nem tu disse, muitas vezes o paciente vai e a gente não sabe o que está acontecendo, faz tudo quanto é exame, faz tudo quanto é diagnóstico diferencial e não consegue encontrar o que está acontecendo, né? Então, é bem importante, assim. É muito comum que ocorre nos nossos pacientes, principalmente, a maior parte de disfunção temporomandibular, nós verificamos, ah, tá, existe a disfunção temporomandibular. Então, pela nossa visão ocidental, existem algumas terapias, né? A placa oclusal, a placa meio relaxante, um medicamento meio relaxante, a questão dos hábitos parafuncionais, então, existe um leque de opções em que eu posso, né, manejar essa disfunção. Só que, para a medicina tradicional chinesa, a gente viu, vieram vários pacientes, né? Desde 2009, a gente publica casos clínicos com essa abordagem, só que não é a mesma abordagem, não é a mesma placa, não é o mesmo remédio, porque nós vemos, além de tudo, vê a língua também e faz toda aquela anamnese, pergunta se dorme, pergunta a cor da urina, se é claro ou escura, são umas perguntas meias, assim, diferentes, né? E nós percebemos que, realmente, a disfunção temporomandibular é só a queixa que o paciente nos traz, né? Que é valiosíssima, o paciente está com dor. Mas na medicina tradicional chinesa, tá, isso é um sinal, mas onde que está a causa? Está na energia do fígado, está na energia do coração, está na energia do baço, está numa deficiência de energia do rim, então, é uma outra abordagem e com isso, nós vamos verificando, a efetividade mesmo da acupuntura, que muitas vezes, se torna, inclusive, resolutiva por si só, principalmente, quando a disfunção temporomandibular é de ordem muscular, né? Então, essa experiência de verificar o estado energético dos pacientes, apesar de todos terem disfunção temporomandibular, as línguas eram muito diferentes. Então, é uma abordagem diferente que contribui muito nessa integração de conhecimentos. Nós fazemos trabalhos integrados, com a clínica geral, com a clínica de odontopediaquia, com a cirurgia, então, está sendo, assim, uma experiência muito valiosa. Um outro ponto que a gente queria saber, prof, é dos relatos da experiência, já contou um pouquinho, né? E, assim, das tuas linhas de pesquisa, o que tu mais tem encontrado, o que tu mais tem pesquisado sobre o que tu acha importante passar para nós hoje? Na clínica, né? Na clínica foi bem interessante, porque nós começamos timidamente com um grupo de estudos, né? Lá em 2007, e que virou um curso de extensão de 64 horas, e com isso nós começamos a atender, aí abriu espaço para uma clínica de acupuntura dentro da clínica, com alguns box, e com isso a gente foi paulatinamente expandido de acordo com os voluntários que foram se formando como acupunturistas, dentistas, né? E foi expandindo. Então, nós acabávamos atendendo nessa clínica de acupuntura dentro da faculdade, depois houve um projeto que existe até hoje, que foi um convênio com a prefeitura, em que nós fomos para o centro de especialidade odontológica atender, e com isso abriu outras possibilidades de atendimento, que eu já vou exemplificar, e depois a gente entrou na clínica de odontopediatria, porque, na verdade, as crianças adoram uma terapia que é na orelha, né? Que no finalzinho se der tempo eu vou mostrar, e nós fomos finalmente para o CRAB, que é um centro de referência de atenção básica da prefeitura atender já outros casos diversos, então os dentistas do município de Piracicaba referenciam para a nossa clínica, seja no centro de especialidade, seja no CRAB, e na própria faculdade, em que nós acabamos também mantendo a clínica ali, então o leque de aplicação está sendo bem diversificado, vai desde a fita, vamos dizer assim, para começar da letra A, até a xerostomia para terminar na X, então a gente assim, para falar a verdade, no começo vinham aqueles pacientes que já passaram por tudo, então já passaram por todas as especialidades, aí eles lembravam, ah, tem acupuntura, então, na verdade, era assim, no começo, agora não, já está sendo mais direcionado no sentido assim, desse leque mesmo, então nós tivemos alguns casos de paralisia facial, tiveram sucesso, trigeminalgia, as parestesias hoje em dia tão comuns, né, então a disfunção temporomandibular sempre foi desde o começo a mais prevalente, porém, quando nós acabamos trabalhando com doenças crônicas, nós tivemos ideia de fazer trabalhos no mestrado e no doutorado com a dor aguda, que é a pulpite, assim, poxa, se a acupuntura é tão interessante como analgesia, anti-inflamatório, anti-assolítico, por que não atender esses pacientes previamente com a acupuntura para que o atendimento deles emergencial seja mais tranquilo, não só para o paciente como para o profissional, então nós entramos com essa proposta e foi muito legal, porque aí existe, aí nós descobrimos, né, fomos utilizando os pontos analgésicos que tem ação na face e numa pulpite, uma dor de canal, assim, vamos ver se essa acupuntura funciona nessa dor aí, né, então os pacientes toparam ter, alguns queriam até ir embora depois da acupuntura, não, não, você ainda precisa do atendimento, porque a dor reduzia, né, então reduzia imediatamente, com algumas técnicas e alguns pontos específicos, né, então assim, só para a gente sair com alguma prática, né, e que a gente possa fazer algo, na verdade, um ponto, que é o ponto que a gente chama ponto, sei lá, de pirona, ponto aspirina, ponto analgésico do corpo, principalmente para a face, é um ponto que assim, talvez seja um dos primeiros que os acupunturistas saibam, que é o IG4, por que IG, intestino grosso, 4? Porque ele começa aqui na pontinha, 1, né, 2, 3, 4. Então, o 4, ele é bem fácil de achar e massagear, se eu tiver alguma dor de cabeça, até uma dor de dente, antes de pôr a agulha, seria mais efetivo, né, mas a massagem nesse ponto já ajuda muito. Então, o IG4, normalmente, eu encontro quando eu junto os dedinhos aqui, o polegar, o indicador, nessa parte mais alta que fica, né, ou quando eu abro a mão nesse V, na ponta do V. Então, esse ponto, ele é muito interessante, é um dos que a gente mais utiliza para essa dor de dente aguda e para outras questões que ocorrem aqui na face, que é uma das fotos que eu trouxe, inclusive, né, acho que é a foto 4, que traz a figura desse ponto, o IG4, que ele é muito interessante. E aí, a gente acabou usando em algumas pesquisas, né? Então, esse ponto foi utilizado na pesquisa de mestrado da Cássia, em que a gente fazia, tinha o objetivo de reduzir essa dor pré-atendimento, né, dos casos de dor orofacial aguda. E ele foi muito efetivo na redução de dor, né, mais que 70% de redução. Bem interessante. E uma outra técnica que a gente utilizou, não sei se o vídeo vai passar, foi a de sangria no ponto IG1, né? Esse ponto foi muito interessante para reduzir a dor, eu fiz um vídeo só para ver a facilidade da técnica e o quanto ele ajuda nessas dores que existem na cabeça, no caso, foi uma pesquisa com pulpite, né? Então, na ponta do dedo é necessário fazer uma massagem, né, para ver a circulação, faz uma sepsia com álcool, né? Faz essa massagem na ponta do dedo e bem no ponto IG1 que é nesse encontro da margem da unha, faz com uma lanceta essa sangria e o alívio é imediato, gente. Essa sangria e nessa sangria você tira umas cinco gotinhas, né? Então, você faz o que com algodão e álcool, vai estimulando esse sangramento e depois de tirar essas quatro, cinco gotinhas, o alívio é imediato. Tem pacientes que até perguntam, mas você fez a injeção de algum medicamento? Aí estanca com algodão seco mesmo? E para o sangramento e para a dor. Isso que é interessante. Então, existem muitas técnicas na acupuntura, só para ser essa que ela é bem fácil de mostrar, né? Com a lanceta. Então, na verdade, um outro trabalho de pesquisa que foi com o pulpite, a gente comparou a acupuntura com a dipirona, né? Na redução de dor imediata. Imediata após 20 minutos. A gente fez esse tempo por causa do tempo de ação da dipirona. E a acupuntura foi mais efetiva, sem efeito colateral, né? E, na verdade, a gente usou até três pontos de acupuntura para reduzir essa dor, mas a maior parte dos pacientes já com o primeiro ponto, que foi esse G4, já diminuía bem a dor e alguns queriam ir embora. Foi bem interessante, né? A parte clínica a gente tem se surpreendido e tem em alguns trabalhos de pesquisa verificado a efetividade, porque a gente acaba fazendo o desenho randomizado, né? Clinical Trial e acabamos verificando efetividade em várias situações de náusea com moldagem, a gente fez a pesquisa, né? Então, assim, de interromper a náusea num ponto específico, né? de acupuntura para essa função e uma recém-publicada foi uma regulação energética que a gente fez nos pacientes antes da extração de terceiro molar. Então, os pacientes tinham o terceiro molar na mesma posição e isso era sorteado, né? Para um dos terceiros molares se fazia regulação energética com acupuntura, deixava o paciente em equilíbrio e no outro a cirurgia do terceiro molar que era sorteado com intervalo de um mês de cada uma não se fazia essa regulação energética usava pontos que não regulavam mas o paciente era agulhado porque ele não podia saber se ele estava sendo regulado ou não gente, foi incrível menor edema nas pessoas que na cirurgia, né? que se regulava porque eram as mesmas pessoas menor edema e menor sangramento durante o procedimento olha que interessante então a gente está descobrindo resultados bem interessantes e com pesquisa isso que eu acho bacana aí o pessoal começou a saber traz para a graduação e aí a gente começou uma disciplina optativa que foi super sucesso os alunos adoram porque a gente começa a falar desses conceitos novos e aí os nossos estagiários voluntários vão para a clínica ajudar e está sendo bem moderno bem inovador até trouxe uma foto aí da gente numa dessas aulas aí de graduação passando uma fitinha amarela que é mostrando por onde passa o meridiano que cor é associado com aquele meridiano então no caso aí uma das aulas da disciplina optativa falando do meridiano do estômago e o Edson Atalita e outros voluntários acupunturistas do nosso grupo que dão a maior força na clínica nessa disciplina optativa nos estudos da pós-graduação então é bem dinâmico vamos dizer assim está sendo bem interessante né então eu acho eu acho que aos poucos também como tu iniciou aos pouquinhos também dentro da graduação né isso vai abrindo um universo totalmente novo pra quem vem entrando em contato com esse assunto acredito que as pessoas que vieram participar da nossa live hoje com certeza abriu um outro universo na cabeça deles quem for cirurgião dentista quem não for quem for acadêmico tenho certeza que vai criar uma pulguinha ali atrás da orelha pra cada procedimento cada análise de caso que for fazer vai pensar bah mas eu lembro da palestra lá da live que eu escutei do PET isso aqui poderia ser resolvido com acupuntura poderia facilitar meu trabalho com acupuntura né então eu acho que é uma linha dentro da odontologia que provavelmente acho que tem muito futuro né à medida que as pessoas forem ganhando familiaridade com o assunto né então como tu disse pode nos facilitar o nosso trabalho e muito que nem a questão da moldagem não tem procedimento mais desconfortável acho que a pessoa prefere ficar ali fazendo tratamento de canal por hora se for mas se é pra moldar um mercado superior já dá uma aflição já fica com vontade de vomitar e é um horror né então eu acho que pode terminar querido eu acho que esses pontos né que tu levantou pra nós facilitam tanto o trabalho do cirurgião dentista e sendo uma especialidade isso abre um campo enorme né pra que a gente possa trabalhar e vir com essa abordagem diferenciada pois é e foi tão curioso porque na clínica de odontopediatria a gente faz assim puxa agulha em criança e aí as odontopediatras acupunturistas que estão lá na clínica né que também tivemos uma recepção super grande inclusive foi solicitação de uma das professoras nessa dificuldade de moldagem por exemplo né ao invés de agulha colocava um estímulo com semente no ponto né e com micropore ou esparadapo e a pressão nesse ponto em criança está se mostrando efetiva clinicamente a gente não fez nenhum estudo ainda relacionado mas na prática está se mostrando efetivo só o estímulo do ponto na hora da moldagem então está sendo uma experiência bem bacana nesse sentido né outras experiências na clínica nos fazem ver que realmente o leque é muito amplo só de pesquisa mesmo entre mestrado e doutorado foram mais de 10 trabalhos até hoje publicados e falando da graduação na iniciação científica nós já começamos com alguns projetos de iniciação científica dois deles já financiados pela FAPESP que é uma fundação bem rigorosa no sentido de aprovar projeto então na verdade acho que está cada vez mais abrindo possibilidade de pesquisa e no caso da iniciação científica existem muitas questões básicas que a gente pode explorar né um exemplo deles é realmente utilizar acupuntura em pessoas que já tiveram procedimento com acupuntura e pessoas que nunca tiveram procedimento com acupuntura então verificar se a sensação é diferente desse agulhamento então coisas básicas e que assim na verdade a gente quer saber até onde né uma pessoa que conhece outra que não conhece tem essa sensação do agulhamento porque existe a agulha chã né não dá pra pesquisa que ela faz que entra mas não entra então é muito interessante os instrumentos que nós temos também para pesquisa né então tá sendo bem bem curioso e o pessoal tá bem motivado atualmente a gente tá com uma equipe de uns 20 dentistas acupunturistas que estão mobilizados ou em pesquisa ou em atendimento ou dá uma assessoria então tá bem interessante o grupo nesse sentido né e na odontopediatria mas também na clínica geral a gente usa uma outra técnica técnica também que eu acho interessante mostrar que tem a ver com a auriculoterapia né porque muita gente fala tá com sementinha na orelha tá com espalhadá tal né então essa essa abordagem da auriculoterapia ela também é muito interessante na medicina tradicional chinesa porque na orelha também tem os órgãos do corpo tem né o corpo na orelha e por coincidência né e na verdade o lóbulo da orelha é onde tá minha cabeça e aí eu resolvi trazer também nessa live essa informação no sentido de ser útil pra gente porque um professor até brincar ele fala assim ah não tem aquela moda antiga que as mães puxavam a orelha das crianças pra chamar atenção na verdade quando você faz a massagem na sua orelha isso já te causa assim já te desperta já te dá né uma mobilização de energia por quê porque ao fazer a massagem na orelha você está estimulando o seu corpo porque aqui é um microsistema então eu trouxe a última foto pra mostrar pra vocês a título de curiosidade né então na foto do meio vocês veem duas sementinhas num esparagrapo num quadradinho esparagrapo que é o que nós usamos pra estimular esses pontos que se referem ao nosso corpo distribuído na orelha e justamente nessa região onde eu vou aplicar as duas sementinhas na foto ao lado da esquerda a gente pode perceber alterações anatômicas também na orelha das pessoas no caso desse paciente ele já relata ter dor né na articulação temporomandibular do lado direito e justamente nessa orelha nesse lóbulo eu conseguia né não sei nessa foto se está muito claro ver que havia uma alteração ou seja estava que nem um feijãozinho ali naquele lugar da disfunção temporomandibular que é o maxila e mandíbula nessa região do lóbulo é bem aí que fica a maxila e a mandíbula então esse ponto até se chama DTM disfunção temporomandibular que na foto da direita já está as sementinhas colocadas né bem nessa região da disfunção temporomandibular mas se vocês olham o lóbulo da orelha da direita vocês vão ver que tem sementinhas quase perto do rosto essa linha é maravilhosa para diminuir a ansiedade porque tem o ponto que ele chama ponto da neurastemia tem o ponto da ansiedade então se eu coloco uma carreirinha assim de sementinhas tanto pelo lado de fora como pelo de dentro para fazer um estímulo mais forte eu vou diminuir a ansiedade então na nossa clínica muitas vezes não só em crianças em pacientes a gente dá essa liçãozinha de casa para eles ficar estimulando esses pontos que nós colocamos na sessão para a pesquisa a gente não associa a acupuntura sistêmica com o auricular senão a gente não sabe de onde vem o efeito mas no tratamento do dia a dia nós colocamos muitas vezes essa terapia em conjunto a auriculoterapia com a acupuntura sistêmica então a orelha se vocês também procurarem mapas na internet o corpo está distribuído nessa orelha como se fosse assim de cabeça para baixo então a coluna está toda nessa parte do hélix da orelha então é bem interessante é uma outra forma que a gente também aborda de terapia e que para nós aqui para sair com outra dica saudável estou com dor de cabeça estou ansioso massageia o lóbulo da orelha estou meio com sono estou precisando dar um up massageia a orelha toda ótimas dicas para o pessoal simples rápida e eficaz é tem que experimentar que nem a gente fez vamos experimentando para ver como a gente sente então na verdade quando você massageia a orelha praticamente já fica vermelha você promove uma circulação maior mas ao mesmo tempo você está massageando o seu corpo então é bem interessante a sensação né então uma das perguntas que você tinha dito que tinham feito era a respeito da ansiedade né ansiedade hoje em dia né e atualmente nós estamos desenvolvendo um projeto um doutorado a respeito da acupuntura e ansiedade então nós estabelecemos quatro grupos né um com a acupuntura real o outro de comparação com essa acupuntura para pontos específicos de ansiedade não vai ser aurículo vão ser agulhas sistêmicas né e vamos comparar com o fitoterápico valeriana em que um vai receber o fitoterápico real e o outro placebo e nós vamos avaliar os efeitos né porque também essa outra questão como que a gente avalia esses efeitos só com o relato subjetivo das pessoas no mundo acadêmico nem sempre isso é aceito né se bem que pra nós acupunturistas é tudo né o relato das pessoas mas no mundo científico a gente precisa de outras ferramentas mais palpáveis então hoje em dia existem diversos aparelhos que medem o estado energético das pessoas existe um aparelho que chama Rio Doraco que você consegue ver a quantidade de energia em cada meridiano do lado direito e do lado esquerdo e sai um gráfico dessa quantidade de energia então assim a gente tem essas publicações com o Rio Doraco né e agora nesse novo trabalho do doutorado a gente vai fazer com uma técnica totalmente nova que chama GDV né que é a visualização dessa na verdade de um de elétrons que saem do dedo né de luz de gás que sai na hora que você faz uma foto vamos dizer assim né então é a bioeletrografia e que também saem resultados muito objetivos de alteração desse estado energético inclusive de ansiedade então vai ser bem interessante vamos ver os resultados a gente tá bem curioso pra saber acredito que todos nós estamos vamos ver uma pode falar na clínica na prática a gente já vê que as pessoas dormem melhor o intestino funciona melhor a questão da ansiedade é uma das das reações mais imediatas né de um tratamento com acupuntura até por toda a questão do mecanismo de ação da acupuntura que já tá muito fundamentado eu comecei a apresentação falando dos canais meridianos né mas na verdade o efeito da acupuntura ele tá muito bem documentado né da sua ação periférica na hora que você põe a agulha da sua ação segmentar e da sua ação supra segmentar no sistema nervoso central então promovendo a questão de de produção de neurotransmissores né então é muito interessante então profito já falou a questão da DTM né deu uma pincelada de leve sobre sobre o uso no tratamento da DTM no auxílio né outras perguntas que surgiram eu acredito que já foi respondida ao longo da nossa conversa uma que surgiu uma não sei se tu tem essa informação sobre os cursos que teriam pra nós que nós somos de Santa Maria né ou algum outro da sua pós do seu doutorado se a senhora quiser falar um pouquinho na verdade desde 2007 a gente tem esse curso de extensão que ele é teórico prático porque eu acho que tem graça quando você vai pra prática né até na disciplina optativa a gente faz um pouquinho de prática né então assim ninguém sai de um curso sem saber agulhar um G4 saber alguns pontos da aurícula né então esse curso de extensão ocorreu o tempo todo até o ano passado quando nós iniciamos o curso de especialização pela primeira vez então a primeira turma se forma agora no final desse ano de especialistas dentistas né não sabemos que o ano que vem porque essa pandemia nos deixou assim no ar né sem poder planejar muito mas o que eu aconselho é que procure uma escola que seja recomendada que alguém já fez o curso que exista a questão do atendimento porque eu tenho um professor que é meu mestre eterno doutor Sato que ele sempre me diz ó o paciente é o seu melhor mestre então assim atender 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 isso eu acho que é benefício para o paciente é benefício para quem está aprendendo né então essa linha de raciocínio que eu indicaria muito bom prof não sei se no chat alguém tem alguma dúvida alguma questão nós já estamos quase no nosso limite de tempo posso mostrar se alguém tiver para ver como é pode na verdade as agulhas assim elas vêm sempre descartáveis né elas vêm embaladas pode ser individuais ou num pacotinho de 10 né e você ao tirá-las né vem esse mandril que ajuda né e esse cursor que segura a agulha né então na hora que você tira o cursor tem que tomar muito cuidado para a agulha não sair do mandril alguns acupunturistas utilizam com mandril para fazer essa pontura né mas na verdade a gente acaba utilizando ó nem dá para ver de tão fina que é né ela não é louca ela é muito fina então na verdade essa agulha de acupuntura é descartável utiliza em cada ponto e é ela que vai fazer né você um guarda de trânsito um outro professor Carlos Nogueira queridíssimo ele usava essa analogia o acupunturista é um guarda de trânsito que vai lá e fala energia vai para lá energia vai para lá você está parada aí por isso que está causando dor vamos vamos circular ai que ótimo prof muito boa nossa conversa adorei acredito que o pessoal tenha gostado bastante nós temos dez minutos ainda mas acho que se a gente for entrar em qualquer assunto agora a gente vai se estender para mais e vai acabar cortando a nossa a nossa mensagem queria primeiramente agradecer né para a sua disponibilidade por estar aqui por dar esse tempinho para nós para compartilhar os seus conhecimentos e a gente fica muito feliz de ter aceito o nosso convite ah eu que me senti honrada porque falar desse assunto e estendê-lo a mais pessoas e mais benefícios é sempre muito bom eu fico muito empolgada com esses resultados que nós estamos encontrando e de poder atender essas pessoas e de poder divulgar esse conhecimento muito obrigada pela oportunidade tem que agradecer uma perguntinha que surgiu acho que essa rápida pode responder o cirurgião dentista poderia se auto aplicar para melhorar seu exercício na profissão é na verdade é assim quando a gente não tem quem faça na gente nesses tempos os acupunturistas acabam se auto-augulhando não é o melhor dos mundos mas é possível sim eu muitas vezes me auto-augulho se eu estou com alguma dor eu faço isso é comum que as pessoas que quem saiba faça mas para qualquer profissão que exija muita postura física dores osteomusculares a acupuntura é muito efetiva tanto é que existe um ponto específico para relaxar músculos e tem dois quando você põe nesse ponto já promove o relaxamento então muitas vezes os acupunturistas se auto-augulham não é o melhor dos mundos porque o ideal é você estar lá relaxado não mudar a postura depois que põe a agulha e ser agulhado por outra pessoa mas é possível então tá obrigado a terapia da aurícula a terapia da aurícula muitas vezes você pode colocar então queria agradecer mais uma vez prof se surgirem mais alguma dúvida pessoal pode mandar por chat para o PET a gente entra em contato com a prof e depois a gente pode fazer uma publicação no feed do instagram com algumas informações podemos colocar alguma dessas dicas que ela nos passou hoje para todo mundo e mais uma vez eu agradeço prof eu que agradeço obrigada tchau tchau pessoal tchau 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 tchau